Curitiba tem coisas estranhas, um sinal para pedestre, mas a gente não vê a faixa para pedestre, parece que ela existia, alguma coisa existia por aqui, então você não sabe onde atravessa a rua, e olha que aqui foi feita uma reforma recente. Se você atravessa ali na frente, arrisca ser atropelado, você não tem visão, e os carros vêm em velocidade muito superior a que um idoso, uma pessoa com deficiência, possa perceber e atravessar a rua de forma segura. Aqui é um lugar realmente perigoso, e infelizmente o pedestre foi esquecido, a pessoa que quer andar, quer usar o transporte coletivo, por exemplo. O pessoal reclama que cada vez a turma usa menos o transporte coletivo, mas o mais importante no transporte coletivo é a segurança do usuário do transporte coletivo. transporte coletivo, e ela não existe quando, no momento em que ele é um pedestre, ele fica desorientado, quer dizer, ele não tem como transitar pela cidade de forma segura. E isso leva à utilização intensiva do transporte motorizado individual, porque nem para bicicleta aqui tem, vamos dizer assim, uma forma tranquila de deslocamento. E olha que a universidade aí para frente. Então a Universidade Federal do Paraná. Então nós temos que ter mais atenção para detalhes de engenharia, arquitetura e urbanismo.